Oi gente, estamos aqui para ir no aniversário de um aninho de Eduardo. Chegando lá, vocês vão conferir tudinho, tá bom? Até mais! Olá pessoal, mais um vídeo, um videozinho, um vlogzinho, que a gente está indo para um aniversário de um ano de Eduardo, Eduardinho. Ele está fazendo hoje um aninho, que é o dia da Páscoa, olha que coisa linda! E lá eu vou mostrar para vocês, vocês vão conferir, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Um beijo! Gente, agora vamos conferir o aniversário de Eduardinho. E aí? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau